E aí galera do Farm Simulator 19, estamos aqui hoje para mostrar mais um mod, falaram aí, eu vou voltar com essa saga de mostrar alguns mods, e o que me pediram muito foi esse mapa aqui, esse mapa aqui, Pneaple, para mim foi muito legal, muito bom, bonito, já vem dois pivôs dele aqui, vocês podem ver, é só vocês entrarem aqui no mod, mapas né, ele vai estar bem aqui ó, é um mapa bem legal, vou estar mostrando ele lá dentro do jogo, vou dar uma paradinha aqui no jogo, e agora nós voltamos lá já dentro do gamer já, bacana? E então galera, voltamos aqui no mapa, aí que vocês tentam pedir, o Pneaple e B, estão saindo aqui da cidade, vamos lá para a sede agora, para vocês verem o ponto que é lá, já fiz uma live, mostrando ele para vocês, E aí, o começo do vídeo está falando, não sei se faz para achar o mapa, vou estar trazendo esse tipo de mapa aí, acabei de adquirir esse tratorzinho aqui, gostei, para caramba, É isso ai, é um mapa praticamente feito em cima da base da Estância Lapacho, um mapa até considerável grande, vamos dar uma olhada aqui, bem grande, grande pra caramba, as roças são menores, mas entretanto não tão pequenas, radeira no meu trator, mas será o Bini, olha que caboclo sem educação, filho uma lástima, Lazareno, filho de Ronkipussa, peraí, 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 ele não tá vendo com que que eu tô aqui não, olha, afunda pra dentro, não sei se tem um carro não, vai lá então, lástima, pronto, vamos tirar aqui, pra nós conversar, pronto, voltando aqui aos assuntos do nosso interesse, vamos ver aqui os pontos de venda, bastante pontos, porto, restaurante, tem o celeiro, fiação, tem o sítio também, as culturas aqui, grande, bom, carne de açúcar, até com pressão suave, os ovos tá caro, rapaz, eu vou mexer só com ovos e leite nessa fazenda, você tá doido, então exatamente é isso daí, o mapa né, vamos lá pra série, pra quem quiser ver um pouco do mapa mais aí, eu vou estar deixando o link do vídeo na descrição, só tô indo aqui até na série mais ou menos, o mapa leve pra caramba, é 60 fps aqui, cravato, não cai hora nenhuma, estou jogando com a resolução alto, alto, com algumas configurações mudadas, fazer mais filtragem, então na live que eu vou deixar na descrição aí, aqui tem, pra vocês verem, alguns pontos que eu achei bonito desse mapa, que eu mostrei em live pra vocês, vamos, ficar pra frente, é, um tratorzinho aqui também legal, deixa eu ligar aqui, deixa eu ver, ó, escaleta, todos os faróis, se não vai explodir nada não, não explode não, não demais, tem esse trator que vai trabalhar nessa fazenda, é bom eu tá vendendo aquela lástima lá né, ó, ó Windows, ó Windows, ó Windows, ó Windows, vim passando raio, ainda nem que o som do Windows tá desativado, mas né, tá atualização nojenta aqui, que eu vou ter que botar fogo nesse computador, mas tá bom, Windows ultimamente eu fico querendo aparecer, aqui é a sede né, vem com esse silo, foi eu que coloquei, não vem com esse silo tá, o tratorzinho tá ali ó, tá lá, mas, eu acho que é muito fantástico né, mapas é muito detalhado, buracos na lavoura e etc, 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 vamos lá pra lavoura lá trabalhar, vamos ver, aí tem recetadores, ó, vamos lá, tem até meus tratores trabalhando ali, cara, cadê o cara que tava plantando ali, eu tirei né cara, eu tirei a plantadeira, nós tá sem plantadeira agora, ficamos pobres, mas, não tem nada não, depois eu volto lá na loja pra buscar né, então esse aqui é o mapa, eu tava plantando aqui, terminando de plantar, tive de parar né, meu Jesus amado, então é isso aí galera, esse aqui é o mapa que vocês me pediu, eu tô trazendo outros mapas aí pra vocês, vou dar uma panorâmica rapidão aqui pra vocês verem, e quem quiser ver mais um pouco desse mapa aqui, dá uma olhada na live, né, que a gente vai deixar aí pra vocês na descrição, e falou, tchau, obrigado e fui, até a próxima. Tchau, tchau.